Bom dia, aqui em Nova Iorque, 8h47, estamos com 18 graus, uma manhã linda, sou ensolarada aqui em Nova Iorque. No impasse nuclear que nos encontramos agora, entre os Estados Unidos e o Irã, sendo que Israel e os Estados Árabes-sunitas, as partes mais interessadas, estão assistindo de escanteio. E nesse impasse nuclear está ocorrendo uma vacilação muito perigosa. Quando, como e onde esse impasse irá terminar é completamente incerto, mas a América vacilou primeiro. Fontes da inteligência israelense explicaram que, quando Washington viu que Ibrahim Raisi, o açougueiro de Teherã, seria eleito presidente do Irã, logo tentou suavizar algumas das suas linhas vermelhas, na esperança de fechar um acordo antes que o açougueiro assumisse o cargo. Estas posições incluíram mostrar uma flexibilidade sobre as centrífugas avançadas, deixando o Irã colocá-las em armazenamento, em vez de destruí-las. Estas centrífugas estão permitindo o enriquecimento de urânio para uma bomba nuclear em ritmo mais rápido. De acordo com o acordo nuclear de 2015, Teherã foi autorizado a reter um número muito limitado de suas centrífugas avançadas, em comparação com as centenas que opera agora. Além disso, a administração Biden também teria mostrado alguma flexibilidade em relação às sanções econômicas, que estaria disposta a remover como parte de um retorno ao acordo. O que Biden e seu bando de incompetentes do Departamento de Estado não entendem é que uma amostra de fraqueza nunca funciona no Oriente Médio. Essas concessões que foram feitas antes de Iraís assumir o cargo foi o que encorajou o novo líder iraniano a buscar mais concessões, paralisando as negociações por quatro meses e avançando o enriquecimento de urânio a 60%. Isso, gente, é apenas um passo antes dos 90% necessários para fazer uma bomba nuclear. Na semana passada, a República Islâmica concordou em renovar as negociações com a Agência Internacional de Energia Atômica sobre as inspeções nucleares e permitiu à agência um acesso inicial a alguns de seus equipamentos de observação nuclear após meses bloqueando os inspetores. Surpreendentemente, a agência relatou que alguns dos seus equipamentos foram danificados, mas não revelou se os danos às câmeras foram causados pelo ataque de junho à instalação nuclear iraniana de Karaj, que foi atribuída a Israel, e se sua conclusão, a conclusão que houve danos, foi baseada em relatórios iranianos ou se ela confirmou isso independentemente. Essa é uma questão importante, porque levanta suspeitas de que os iranianos adulteraram os equipamentos da agência nuclear nos últimos meses para ocultar certas atividades. E até agora, as autoridades israelenses não negaram seu envolvimento no ataque à Karaj. O Irã também está avançando por outro lado. Através da Hezbollah, Teherã quer ser vista como a salvadora, entre aspas, do Líbano, prometendo enviar tanqueiros de petróleo para aliviar a crise econômica e a total falência do Estado libanês. O Irã vê o Líbano como uma outra seção do tabuleiro e quer remover as peças americanas da área. Sem poder fazer isso militarmente, o Irã irá usar o petróleo. Isso no contexto da saída deplorável, miserável dos Estados Unidos do Afeganistão, o Irã acredita que, com um pequeno empurrão, a América também irá abandonar sua participação, seu envolvimento no Líbano. O Irã está jogando hábilmente esse jogo de xadrez. Sem dúvida, ele sente que finalmente começou a lucrar com a nova abordagem conciliatória de Washington e agora irá ameaçar ainda mais o Ocidente se não receber o que quer. O levantamento total das sanções pelos Estados Unidos antes deles voltarem ao acordo nuclear. De acordo com os seus termos do acordo nuclear original, o Irã precisaria desistir de todo o seu urânio enriquecido que estivesse acima de 20%. E a maior parte do que foi enriquecido a 20% teria que ser reduzido a 5% antes que as sanções fossem suspensas. Com tudo esse jogo, Israel também pareceu vacilar antes do Yom Kippur em algumas entrevistas. O ministro da Defesa, Benny Gantz, tornou-se o primeiro autofuncionário israelense a dizer publicamente que já não se opõe de todo a um retorno americano ao acordo nuclear do Irã. Até agora, Gantz, o primeiro-ministro Naftali Bennett, o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e todas as outras autoridades israelenses se opunham veementemente ao acordo que dá ao Irã total liberdade para produzir o que quiser, inclusive bombas nucleares e mísseis balísticos em apenas nove anos. Se havia uma diferença entre as abordagens de Netanyahu e Bennett, era só no estilo. Netanyahu queria deixar clara sua posição e a posição de Israel sobre o acordo entre os Estados Unidos e o Irã, também a fim de ganhar pontos políticos com partes do eleitorado americano e israelense e possivelmente intimidar o Irã. Bennett tentou reconquistar o apoio do Partido Democrata americano, que atingiu níveis historicamente baixos com Netanyahu, mas a declaração de Gantz cruzou uma linha vermelha nova. Isso aconteceu apenas um dia depois que o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, minimizou a conquista do Irã de estar apenas a um mês do urânio suficiente para uma arma nuclear. Lapid disse em voz alta o que apenas os críticos israelenses, cientistas nucleares e às vezes funcionários do exército falavam entre si. Ele explicou que mesmo que a República Islâmica chegue ao ponto em que tenha urânio suficiente para uma bomba ainda levará mais de seis meses para ser capaz de transportar a bomba e entregá-la no alvo. Na verdade, até mesmo especialistas nucleares e oficiais da inteligência israelense disseram há algum tempo que o Irã precisaria de pelo menos seis meses a dois anos para conseguir desenvolver um míssel balístico assim. A disparidade deriva principalmente de quanto o Irã realizou clandestinamente nas áreas de detonação e desenvolvimento de mísseis balísticos desde 2003. E essa é uma época que Israel conhece bastante o programa nuclear iraniano, já que ele tem em sua posse todos os arquivos do Irã daquela época. Lapid pode estar tentando aliviar a pressão sobre seu governo, claro que a população interna de Israel ao ouvir que o Irã está a seis meses de uma bomba nuclear vai exigir alguma medida, mas também Lapid quis tirar um pouco da pressão dos Estados Unidos para voltar ao acordo, argumentando que se o Irã não está tão perto de construir uma bomba, então os Estados Unidos podem esperar por um acordo melhor. Mas junto com a declaração de Gantz parece que pelo menos alguns membros do atual governo israelense estão prontos a engolir o sapo, isso é, o retorno americano ao acordo nuclear, desde que tenham garantias da volta das sanções se houver uma violação, o que é uma idiotice, porque sanções econômicas demoram meses, se não anos, para surtirem efeito, e garantia que a América não vai resistir a qualquer plano israelense de atacar as instalações nucleares no Irã se for necessário. E será isso suficiente para um retorno iraniano e americano ao acordo? O Irã demanda o mesmo acordo que foi assinado em 2015 e Biden se comprometeu a tampar os buracos daquele acordo original. E como fica? E como Israel agirá se Washington e o Ocidente simplesmente murcharem sob a pressão iraniana e se contentarem com um acordinho mais fraco, no qual o Irã consegue manter todas as suas centrífugas avançadas, mesmo se elas estiverem temporariamente trancadas no armazém? Todas essas são questões em aberto, mas o vacilo de todos os lados nos últimos dias começou a remodelar a geopolítica em torno do assunto e parece que mais mudanças e surpresas podem não estar longe nessa região. Esse é meu comentário, desejo a todos um bom final de semana, Haksu Kotsamer para todos, a festa dos tabernáculos que está vindo aí amanhã à noite e até o domingo que vem. Oi pessoal, obrigada, obrigada por terem estado comigo mais esse domingo e como eu disse, Haksu Kotsamer, Sônia Safate, David Berkowitz que estão me assistindo. Obrigada e até o domingo que vem. Bye.